Um asteroide de 50 metros de largura passará perto da Terra na sexta-feira, sexta-feira dia 15, ou seja, logo depois do Carnaval, e desde que o mundo é mundo, esse é o maior asteroide que passa tão perto do nosso planeta, Sandra. E tu já tá todo mundo com medo, né? Então vamos conversar com a Elaine Bast, lá em Nova York. Elaine, boa tarde pra você. Tem algum risco desse asteroide bater de frente aqui com a gente, não? Olha, boa tarde aí pra vocês também. Olha, o que está chamando a atenção é justamente o fato desse asteroide passar tão perto da gente. Mas segundo os cientistas da NASA, Sandra, todo mundo pode ficar tranquilo, porque não há chances dele cair aqui na Terra. E é baixíssima também a possibilidade dele atingir um satélite. Ainda bem, porque no passado já teve asteroide que fez um estrago por aqui. Há 20 mil anos, o impacto de um asteroide de tamanho parecido com o que vai passar na semana que vem, abriu essa imensa cratera que fica no Arizona, nos Estados Unidos. O asteroide que está se aproximando do nosso planeta vai passar a 28 mil quilômetros da Terra. Apesar de ter o tamanho da metade de um... A passagem dele, segundo a agência espacial, não deve ser visível a olho nu. Mas segundo os cientistas, quem estiver nos países do leste europeu, na Ásia ou na Austrália, e tiver um par de binóculos, vai poder ver essa passagem histórica por aqui, Evaristo. Ok, Elane. Muito obrigado. Essa cratera pode ser vista porque ela é bem recente. Foi formada há 50 mil anos, quando um meteorito de cerca de 50 metros de diâmetro caiu bem aqui. Recente, claro, em termos histórico. 50 mil anos atrás, nossos antepassados ainda viviam nas cavernas. Os cientistas que estudaram a cratera, acreditam que o meteorito caiu a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. O impacto liberou energia comparável à explosão de uma bomba de hidrogênio. A arma de destruição em massa mais poderosa que existe. O resultado, uma cratera de 2 quilômetros de extensão, ou seja, 20 campos de futebol e 200 metros de profundidade. Se um meteorito como esse tivesse caído numa cidade como Rio ou São Paulo, milhões de pessoas teriam morrido. E olha que esse foi dos pequenos. O terreno onde fica hoje a cratera de Beringer é propriedade particular. Essa foi a primeira vez que seus donos autorizaram um voo de balão por aqui. Estamos quase pousando. O piloto avisa que a aterrissagem vai ser complicada, porque o vento está forte. Nada grave para balonistas de primeira viagem. Do chão, temos uma noção ainda melhor da largura da cratera. Dois quilômetros. É impossível não pensar na sorte que temos nos dias de hoje, já que essas ameaças são cada vez mais raras. Felizmente, meteoritos como esse são raros hoje em dia. As chances de uma colisão são muito pequenas. Mas no passado, elas eram muito mais frequentes. A mais famosa ocorreu há 65 milhões de anos. Foi ela que acabou com os dinossauros e com 70% da vida na Terra. Esse meteorito caiu na região que hoje é a península de Yucatán, no México. E não foi nem de longe a colisão mais forte que a Terra já sofreu. Um impacto muito, mas muito maior, pode ser a explicação para a origem da Lua. De acordo com a teoria mais aceita, 4 bilhões e meio de anos atrás, logo depois da formação do Sistema Solar, um planeta chamado Theia, do tamanho de Marte, se chocou com a Terra, arrancando boa parte de sua massa. Deia se desintegrou por completo. Mas o pedaço que ele arrancou do nosso planeta, entrou em órbita e formou a Lua. Isso tem um significado muito profundo. A Lua é filha da Terra. Quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, apontou seu telescópio para o céu no século XVII, descobriu que a Lua tem crateras de todos os tamanhos. Hoje sabemos que são as cicatrizes de impactos de asteroides e meteoritos. A Lua guarda na sua superfície a imagem de sua própria criação. Sem atmosfera, a Lua não tem a erosão capaz de apagar as marcas de tantos impactos. Por isso, esses vestígios do passado vão permanecer por muito tempo. Junto com as pegadas dos primeiros astronautas a pisarem na Lua. Quase tudo isso, os cientistas descobriram através de um lento e detalhado processo de análise de pedras. A geologia, uma ciência fundamental para explicar as nossas origens. A história da Terra está gravada nas rochas. Geólogos estudam suas propriedades para reconstruir o passado do nosso planeta. Cada camada é um capítulo nessa história. E as camadas mais antigas são as mais profundas, feitas nessa formação que vocês estão vendo atrás de mim. Às vezes, essas camadas são acompanhadas de fósseis, que são restos petrificados de seres vivos. Com isso, nós aprendemos que a vida na Terra surgiu há pelo menos 3 bilhões e meio de anos. E que vem se transformando desde então. Na semana que vem, o mistério da origem da vida na Terra. Será que é possível gerar vida em laboratório? E para terminar, um flagrante raro, feito em 1972 no Canadá. O momento exato da queda de um meteorito.